Riba-me o mundo mais leu Ai-ya Ai-ya Iri Kim Riba-me o mundo mais leu Ai-ya Pepeauanayana com caricia Nemaz Mami riba-me mais leu Auna com o bokei Ai, compartilha com o bokei Ai, baila e zumba Ai, tu chica e zumba Ai, baila e zumba Ai, tu chica 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 e zumba Baila sin soda, sin cansancio Dije pone musica Pa mi pone film Are no chica e capa Pusunti Dale paso pa paso Un corpo a bonita Esta tu chica e coquita A mi no chica e caiste ma A me no chica e baila e zumba A me no chica e falca A me no chica e caiste ma